Se você tem uma árvore que está começando a crescer e de repente você vai lá e corta ela, acabou, os frutos acabaram. Então quando você cai nessa narrativa que agora é o melhor do dólar, agora é a Selic, agora a bolsa está barata, agora não sei o quê, você não está seguindo uma estratégia. Você vai estar seguindo o que é mais conveniente, igual a Lu falou, é o mais conveniente de acordo com o cenário de mercado. Então para a gente é importante colher os frutos e deixar as coisas acontecerem, seguindo, fazendo seus aportes regulares, constantes, que depois você vai conseguir colher os frutos, é isso. Para um investidor assim que começou agora, por exemplo, cara, pô, eu vi o pessoal falando de ações, eu vou começar a investir em ações. Aí pensa que esse cara, ok, viu lá os vídeos do Ajef, por exemplo, e falou, cara, eu vou seguir uma estratégia de dividendos, vou pegar setores maduros, pegar um banco, uma elétrica para a minha carteira, que saia talvez até uma empresa ligada a commodities, se o cara quiser. E aí, qual que então seria a sua dica para esse cara, nesse sentido? O que ele tem que prestar atenção seria em acompanhar as empresas que ele tem, portanto, os seus resultados que ela vai divulgando, e estabelecer um preço limite para ele pagar, e aí independente do cenário, ele vai comprando desde que a cotação esteja abaixo daquele preço, ou ele precisa ainda fazer alguma outra coisa? Porque qual que é o, por que eu faço essa pergunta? Pelo menos o que eu mais recebo do pessoal é muita euforia, sim. Então, meu Deus, saiu o dado de inflação e a bolsa caiu. E agora? Eu compro mais, eu espero um pouco, porque amanhã pode cair um pouquinho mais, isso o cara não controla, só que a seuforia existe. Então, como que você impede do cara ter a seuforia, na visão de vocês? É mais psicológico, talvez, a jogada aqui, né? Eu diria que é mais de mentalidade, talvez. É um jogo mental, sem dúvida, em que todo o sistema, na verdade, trabalha contra você nesse sentido, né? Sabe ali, os pushes, as notícias que saem em tempo real, né? E muitas vezes, boa parte dessas informações são muito mais ruído, na verdade, do que o sinal de alguma coisa, né? Então, eu começaria literalmente do começo. Qual que é a minha dica para essas pessoas? Primeiro de tudo, você tem que ter a sua jornada na renda variável, ela começa, invariavelmente, na minha opinião, depois você complementa se você achar que precisa, começa tendo uma reserva de emergência, tá? Por que que é isso? Emergência, ela não escolhe CPF, ela não escolhe momento, né? Então, muitas vezes, essas pessoas que vêm eufóricas e colocam tudo que tem, ou recursos que não deveriam estar ali na bolsa, via de regra, ela geralmente tem que vender no prejuízo, porque vão precisar para uma outra necessidade. Então, a primeira coisa é o seguinte, lembre-se que você não está correndo aqui uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona. Então, o jogo da maratona é o jogo da sobrevivência, tá? Então, como é que você sobrevive o máximo de tempo possível? Esse é o grande X da questão, porque as pessoas se esquecem, quando elas estão fazendo um planejamento de longo prazo, que o papel, o Excel, o PowerPoint, o que quer que seja, né? O papel, ele aceita tudo. Mas quando você parte para a prática, né? Você percebe que ao longo do tempo a vida se sobrepõe e as suas prioridades vão mudando. E aquilo que você estipulou como meta, como objetivo, vai também se alterando, né? Então, eu acho que como regra número um, para inclusive segurar essa ansiedade é, você só vai botar grana na bolsa que pertencer à bolsa. É a sua grana do longo prazo. Ponto final. Não interessa se tem alguém te falando que é a oportunidade do século. Essa pessoa pode ter, ela tem 50% de chance de estar errada. Então, coloque os recursos e faça isso virar um hábito. Mês após mês. Eu detesto essa coisa do tipo, pega tudo que você tem e aí você já monta a sua carteira pronta. E aí é wishful thinking. Você fica rezando. E agora é isso. Agora é só deixar o barco correr. Não é isso, né? Então, assim, investir não é preto no branco. Investir envolve várias nuances ao longo do caminho, né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Só coloque recursos na bolsa que, de fato, forem destinados à bolsa. E você vai falar, bom, mas é muito pouco. Ótimo. Você vai pegar esse pouco que você tem por mês. Você vai abrir o home broker uma vez só. Ou duas. Você vai comprar e você vai fechar. O resto do tempo você vai trabalhar, se divertir, sabe? Viver a vida e estudar. Então, você tem que saber que indo para um caminho de stock picking, selecionando as suas próprias ações, não é um jogo que você ganha. É um jogo contínuo. Você passou uma fase, você vai para a próxima. Passou uma fase, você vai para a próxima. Isso não tem fim. É igual você ter uma vida saudável, né? Exato. Quando você vira a chave, amigo, ou você vira a chave. Não tem voltar para os seus hábitos antigos, porque você volta com os seus problemas que você tinha de antigamente. É verdade. Então, uma vez que você escolheu essa trajetória de formar uma carteira, de olhar para o longo prazo, automaticamente você tem que ir criando essas barreiras psicológicas para você não ir se frustrando ao longo do caminho, né? Eu acho que isso é o mais importante para começar, é ter reserva de emergência. E assim, as pessoas podem pensar, pô, mas vocês do AGF, vocês não fazem reserva de emergência. Mentira, né, Lu? Todos nós temos reserva de emergência. Apesar da gente ter os dividendos entrando de forma recorrente e sermos independente financeiramente, mas assim, a gente tem reserva de emergência, porque nós somos conservadores, né? A gente tem uma estratégia, apesar de estar em renda variável, extremamente conservadora, porque assim, se tudo der errado, se talvez aquele fluxo não entrasse, todas as empresas pararem de pagar, a gente tem uma reserva de emergência. Isso é fundamental para qualquer pessoa que está investindo em renda variável. E isso que vai te dar tranquilidade. Tem até um caso de um cara que era amigo meu, médico, antes da pandemia, que ele tinha um monte de ação, não tinha reserva de emergência. Eu falei, cara, para tudo, vende o que você tem, você tem que dar um passo atrás, porque isso pode te prejudicar e você vai vender no momento, que vai ser o pior possível quando acontecer uma crise. Se você gostou desse corte, saiba que tem vários outros num canal específico de cortes aqui da Genial Investimentos, que chama Genial Cortes. Então aproveite, se inscreva lá no canal, use o link que está aqui, inclusive, na descrição e aproveite todo esse conteúdo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí